Aí ele chegou e perguntou, mas ele não veio nenhuma vez? Eu falei, não é o auxílio, nenhuma. Aí ele, por quê? Eu não sei, acho que ele estava trabalhando. Aí ele me apertou e falou assim, ainda bem que você não trabalha. Tchau, tchau. E aí, São Paulo, boa noite. Olha que maravilha, que maravilha, gente. Obrigado, obrigado, na moral mesmo. Que energia linda, cara, obrigado. Cada um de vocês que saiu de suas casas para estar aqui hoje, eu estou muito feliz de estar gravando esse especial. E eu estava pensando muito, porque, pô, meu segundo especial, né, cara? Meu segundo show solo, meu primeiro... Quem assistiu aqui, levanta a mão na Netflix, se lê do engano. Ah, que maravilha, que maravilha. Meu primeiro foi para a Netflix, eu fiquei feliz demais. Porque, pô, meu primeiro show de comédia, meu primeiro show solo, fui, né, tive a oportunidade dele ser contratado para ser transmitido na Netflix. Então, eu fiquei muito feliz. Então, eu falei, cara, como é meu primeiro show, vou falar de coisas que eu acho importantes serem faladas na comédia. Então, eu falo sobre a questão racial, intolerância religiosa, Naldo Bene. Eu estou ficando um pouco obcecado, tá, gente? Só para eu ambientar todo mundo, né? Em 2020, o Naldo, ele contou da vez que ele conheceu o Cris Brown. E aí, eu achei o vídeo maravilhoso. Falei, pô, vou reagir e tal, vou gravar um vídeo reagindo. Aí, gravei um vídeo reagindo e tal, o vídeo viralizou pra caramba. O Naldo assistiu, ficou puto. E toda vez que ele tinha oportunidade de me xingar, ele fazia isso. Ia nos podcasts, caraca. Aí, a galera sempre mandava, eu, não, gente, deixa pra lá. Eu não falo mais sobre esse assunto. Sou um novo homem, tá tudo bem. Ele não gostou da piada, tá tudo certo. Passa pra próxima, ok. E aí, passou isso. Dois anos depois, foi ao ar, meu especial na Netflix. Onde eu falo 15 minutos sobre o Naldo. Pra 190 países, tá ligado? Eu queria muito ver a pessoa na Dinamarca assistindo o meu show, falando, mas que porra, Naldo Bene, que esse garoto tanto fala? E aí, o assunto reviralizou e começaram a buscar outros vídeos do Naldo contando a história, que é sempre muito engraçado, tá ligado? E começou a viralizar, aí a pessoa, a galera, porra, sempre me mandando e tudo mais. E aí, gente, eu tô com uma teoria que eu acho que Deus, ele quer me unir ao Naldo. Vou explicar por quê. Eu tava em Cartaz, mês passado, no Rio de Janeiro, e aí, né, toda quinta fazendo show. Uma das quintas eu saí do show e fui pra gravação do DVD do Tá Na Mente. Os caras são meus amigos. Eu fui lá com a galera, pá, assistir a gravação do DVD. Assisti, foi legal pra caramba. Saí da gravação, tava voltando pra casa. Aí tava no carro eu, minha mina, Jennifer, Marcos Machado, que vocês acabaram de assistir, o Bigu, meu primo e Daniel, nosso motorista. Tamo voltando, de boa. Voltando pra casa, a gente foi entrar na Avenida Brasil, eu vi distantezinho uma blitz. Olhei a blitz e pensei, vai para a gente, com certeza. Galera, quando a gente passou na blitz, o policial já tinha até mandado a gente passar. Quando ele viu a gente, vocês tinham que ver a cara de satisfação, que coisa linda. A gente passou o carro e ele, ai, encosta, encosta, encosta! Ai, que delícia, negrinhos! Ai, obrigado, meu Deus! Moleque, ele tava de pau duro. Ele, vem, vem, aí, vem! Ele já sabia, beleza, a gente encostou o carro, encostou o carro assim, tudo mais, tanto, não sei o quê. E aí ele pediu, ó, todo mundo desce, por favor, com o documento na mão. Ah, a Jennifer, que tá zero acostumada com batida policial, falou, ah, eu não vou descer, não. Falei, não existe isso, pode descer, não. Não é hora disso, Jennifer, não é hora disso. Ela, não porque a lei não tem lei, é Rio de Janeiro, Jennifer, desce. Ela desceu do carro, todo mundo desceu, o cara perguntou, vocês têm passagem? A gente falou, não, tá, a gente veio com o documento. E aí, nisso, vem um segundo policial, olha pra mim e fala assim, irmão, tu conhece o Naldo Benny? Eu juro por Deus, eu juro por Deus, eu juro por Deus, não tô inventando isso, juro pelos meus filhos. Pensei, pô, o cara deve ter me reconhecido, tá puxando esse assunto, porque todo lugar que eu vou, a galera pergunta sobre Naldo agora. E aí eu dei uma risadinha com uma cara de, não é hora de brincadeira, meu amigo. Falei, conheço sim, por quê? Ele falou, então, a gente acabou de parar o carro dele aqui. Falei, porra, não é possível. Nisso, vem um terceiro policial, me olha e fala assim, caralho, Yuri Marçal? Falei, esse me reconheceu com certeza. Aí eu falei assim, beleza, irmão? Aí o primeiro policial que parou a gente falou, tu conhece ele? Ele falou, claro, cara, eu adoro os vídeos dele, ele é comediante. Yuri, tu não vai acreditar que a gente acabou de parar aqui agora. Galera, qual a probabilidade? Falei, porra, tranquilo. É muito doido, cara, é muito doido. Eu nunca tinha visto o Naldo na minha vida. A gente, pô, tem vários amigos em comum e tal, mas só que eu nunca tinha visto ele. E aí saiu o meu especial na Netflix, eu já encontrei com o Naldo cinco vezes. A última, inclusive, eu nem contei, eu tava no Prêmio Multishow, né? Tava eu e Jennifer e minha mina no Prêmio Multishow. A gente tava num cantinho aqui dando entrevista, de boa e tal, a gente dando entrevista. E aí, eu olhei pra trás, do nada, do outro lado passou o Naldo. Eu, ih, fucking shit. Continuei de me assar. Na minha aqui, tranquilo. Acabou a entrevista, a gente foi entrar, né? De fato, no Prêmio Multishow. Moleque, o Naldo passou do meu lado, com um Nike no pé que ninguém tem no Brasil. Caralho, isso aí é especial. Vai ter sido isso, cara. Falo sobre esses assuntos no meu primeiro show e tal, e agora no segundo, que eu vou apresentar pra vocês agora, que se chama Nem Se Minha Vida Dependesse Disso, eu falo mais que esse show, ele é um desabafo, que eu falo muito sobre minhas questões, minhas dificuldades, meus defeitos, minhas dificuldades de demonstrar sentimento, sabe? De demonstrar afeto, de dizer eu te amo, de chorar. E eu percebi que eu blindo muito essas dificuldades com o meu senso de humor. E o meu senso de humor, ele vem da minha família, que tem um senso de humor totalmente escroto, ligado? A minha tia, por exemplo, eu tenho o costume de quando ela vai no enterro de alguém, ela vê o número da cova da pessoa que morreu pra jogar no bicho no dia seguinte. Vai piorar muito essa história, tá, gente? Final do ano passado, pô, morreu um ente querido nosso, a gente tava mal pra caralho e tal, aquele climão no cemitério, todo mundo meio triste ali, a gente tava numa rodinha com a minha família, do nada a minha tia saiu. Falei, gente, minha tia foi lá ver o número da cova do cara pra jogar no bicho amanhã. O pessoal falou, Yuri, ela não vai fazer isso, tem nada a vela fazer isso. Pô, maior climão aqui, beleza, a gente continuou conversando, deu uns 10 minutos, minha tia voltou e falou, gente, 5246, quem quiser. E aí a minha prima falou, tia, nada a ver a senhora fazer isso. E outra coisa, o seu Roberto, o seu Roberto é o cara que morreu, o seu Roberto não gostava de jogo não, tá? A minha tia, ele também não gostava de morrer e morreu, olha isso. Senso de humor da minha família, tá ligado? Eu sou um pai muito imaturo, né, cara? Eu sou um pai muito imaturo. Eu, pô, tenho dois filhos, tenho o Ícaro, de 8 anos, e a Iuna, de 3. E eu sou um pai muito imaturo, porque o meu filho, o Ícaro, ele perdeu esse dor dentizinho aqui da frente. E ele tá achando que vai ficar assim pra sempre. E eu não desmenti. Eu tô usando a meu favor, tá ligado? Tô falando que se ele comer besteira, beber vigerante, que eu não gosto, o dente não cresce. Aí, no outro dia, a gente tava na rua, passou um senhorzinho totalmente banguela, totalmente banguela, você nem se lembrou desse nome. Meu filho ficou paralisado, assim, olhando pra ele, ó. E olhou pra mim, falei, Coca-Cola. Vou usar no meu favor. E aí, a professora dele da escola explicou, né, falou, não, Ícaro, é dente de leite, vai crescer de novo, fica tranquilo, beleza. A gente tava na festa de família, essa minha tia, que é muito engraçada, começou a zoar ele, falou, Í, Ícaro, tá com janelinha, o dente caiu, tá com janelinha. Ele, não, mas a tia da escola falou que vai crescer de novo. Minha tia tirou a dentadura e falou, será? Senso de humor da minha família, cara. Eu tenho um primo, né, que eu falei com vocês, o Bigu, e a gente foi criado dentro da mesma casa, então a gente sempre saiu pra dar rolés juntos e tudo mais. E aí, uma vez eu queria conhecer o viaduto de Madureira, nunca tinha ido e tal, a gente morava um pouco distante, ele falou, pô, bora lá no viaduto. Então, beleza, fomos lá no sábado, sábado lá no viaduto sempre tem baile black, baile charme, então a negada vai toda pra lá. A gente tava indo lá, primeira vez, vi que era um pouco distante, falei, pô, Bigu, vamos esperar amanhecer que a gente volta de manhã já pra casa, passa pelo viaduto, pega o ônibus no ponto final e volta pra casa tranquilo. E ele falou, beleza. Chegamos lá, começamos a beber. Ah, eu e ele, quando a gente bebe, a gente pensa que é muito íntimo das pessoas que a gente não conhece, tá entendendo? Então, guarda essa informação. Vamos lá, bebendo, curtindo, dançando, pá, e aí a galera que vai lá todo sábado já tá acostumado com o espacinho de hip hop, coreografia, todo mundo faz juntinho, bagulho maneiro pra caraca. Eu lá bebendo, olhando a galera dançar, falei, se eu sou negro, eu consigo fazer isso daí. Moleque, deu 10 minutos, tava igual um Zé Pilintra aqui, assim, ó. Calma, galera. E curtindo, e dançando, e bebendo, e fomos ficando bêbados, e bebendo, e curtindo, fomos bebendo, tal, não sei o que, ficando bêbado, beleza. Chegou amanhecer, eu falei, vamos embora? Vamos embora. A gente é completamente louco, estamos passando por cima do viaduto. Na nossa direção vem um grupo de PMs. E aí, o Bigu sismou que conhecia um dos PMs. Só que ele não fez assim, beleza? Lembra de mim? O PM ia falar, não. E a gente ia seguir nossa vida normal, tá ligado? Ele passou pelo PM e falou, ah, não, mentira, mané. E abraçou o PM. O PM achou que ele fosse desarmar, ele deu uma rasteirona no meu primo. Meu primo caiu com a cara colada no chão, assim, o PM pisando. Ele, qual é, Guinaldo? Tá lembrado de mim, não, viado? Eu, bêbado, desesperado, falei, larga ele! Larga ele, ele vai ser pai! Meu primo tem sete filhos, ele sempre vai ser pai, tá ligado? Senso de humor da minha família. Vou contar uma história pra vocês. Meu primo, ele mora em Santa Cruz, né? E aí, chamaram ele e falaram, pô, Bigu, a gente vai fazer festa no dia das crianças aqui na favela? Só as festas que tem, né? Final de ano, em favela. Falaram, a gente vai fazer festa no dia das crianças aqui? Você conhece alguém que pode fazer um homem-aranha pras crianças? Bigu, ah! Eu faço, pô, pessoal. Tu faz o homem-aranha? Ele faz o homem-aranha, tranquilo. Beleza, chegou no dia das crianças. Meu primo todo de homem-aranha, aquele calor carioca, homem-aranha com uma pizza imensa aqui. E ele levantava, sério mesmo, brincando com as crianças, homem-aranha é pra cá, homem-aranha é pra lá. E levantava e tomava, homem-aranha, homem-aranha é pra cá, brincando com as crianças, animando a festa. Sendo que toda hora ele de homem-aranha ia, dava a volta, ia atrás da coma, levantava a máscara, dava um tapinha no isque. Brincava mais um pouquinho, descia a máscara, brincava e animava as crianças, homem-aranha é pra cá, homem-aranha é pra lá, tal. Dava uns três minutinhos e ele voltava. Mais um tapinha no isque. Brincava mais um pouquinho, homem-aranha, bebia o isque, brincava mais um pouquinho. Em determinado momento, ele começou a acreditar que era o homem-aranha. E ele ficava andando na festa, falando, ó o Tão, homem-aranha é o homem-aranha. Chegava na mulher dele, pegava ela e falava, ih, Mary Jane, você gosta, não é, Mary Jane? E aí, nessa de acreditar que ele era o homem-aranha, ele começou a subir nas coisas e ficava fazendo som de aranha. Só que aranha não tem som nenhum. Então ele subia no bagulho e ficava assim. Quá! Passava a criancinha correndo, ele... Aí, gente, Bigu, o que é isso? Ele... Vai estar acontecendo, meu filho me chamou, falou, pai, quero ir no banheiro. Falei, tá bom. Peguei meu filho, levei até o banheiro. Quando estou voltando, começo a ouvir um coro de vozes infantis gritando, Vai, homem-aranha, vai. Aí está acontecendo alguma coisa muito legal lá fora. O que que era? A festa estava acontecendo no estacionamento, né? Então aqui tinha um carro parado, aqui um espaço vazio, aqui um outro carro. Criança de favela é o demônio. As crianças queriam que ele provasse que era o homem-aranha. Como? Pulando de um carro para o outro. Então ele está em cima de um dos carros, porra, moleque, concentrado aqui, as crianças. Vai, homem-aranha, vai. E ele... Minha tia viu, falou, Yuri, tira o bigu de lá. Eu deixo a ele. É o momento do homem-aranha. E as crianças, vai, homem-aranha, vai, homem-aranha. Ele concentrado, as crianças, vai, homem-aranha. Moleque, ele pegou o impulso, o pé dele ficou preso. A testa foi direto no outro carro. Começou a sair sanguinho pra caralho aqui no homem-aranha. As crianças, homem-aranha. Eu vim correndo, falei, qual é, bigu, tá bem? Ele... Hoje em dia as crianças de Santa Cruz acham o meu herói um merda. Contar pra vocês a história do dia que a minha filha sumiu. Tava aí minha filha lá em casa, né? Como eu falei pra vocês, tem uma filha de três anos, é Iuna. E aí, tava aí ela na casa da minha mãe. Minha mãe não tava em casa, porque minha mãe tava no terreiro. Pra quem não sabe, minha mãe é mãe de santo. E aí, falei, porra, tamo lá, vendo nosso desenhozinho na sala. Eu e ela vendo desenho na sala, tranquilo. Aí eu mexendo no meu celular. Minha filha encostada aqui em mim, eu mexendo no celular. Cachorro começa a latir. Cachorro começa a latir. Foi aumentando, foi latindo, foi aumentando. Falei, o que que tá acontecendo? Vou lá ver o que que é. O cachorro aumentando, latindo e tal. Levantei, minha filha veio atrás de mim. Dei a volta, fui até lá no quintal. Cheguei no quintal. O portão que dava pra rua tava totalmente aberto. Falei, cara, deixaram o portão aberto. Meu Deus do céu, faz isso. Minha mãe fala que eu sou irresponsável, que eu sou emprestável, que eu sou de caralho. Mas quando ela chegar aqui, eu vou arrasar com a cara dela também, meu compadre. Falei, é, filha, aí, ó. Deixaram o portão aberto. Aí o pessoal entra em casa, rouba a criança, a gente não fica nem sabendo. Olhei pra ver se os cachorros tinham fugido na calçada. Não fugiu. Voltei, fechei o portão. Dei a volta de novo. Sentei na sala. Resmungando ainda. Falei, caralho, mas deixaram o portão aberto. Minha mãe chegar aqui, eu vou humilhar também. Vou botar de nazista pra baixo. Falei, não sabia. Chama no meu celular, de boa, rapaz, não sei o que. Falei, né, filha, papai sofre aqui. Tudo é culpa de papai. Tudo é culpa de papai. Contigo não vai ser diferente não, tá? Filha. Filha. E? Cadê a Iuna? Me pô, acaso um silêncio. Criança tava aqui agora. Comecei a procurar, né? Chamando ela na rua e tal. Chamando ela aí dentro de casa. Cadê minha filha? Cadê minha filha? Chamando ela dentro de casa. Ali na sala, entrando no cômodo. E passei pelo corredor. Cheguei no banheiro, nada. Chamando ela. Cheguei na cozinha. Quando eu chego na cozinha, minha mãe entrou em casa e passou por mim. Minha mãe passou por mim. Continuei procurando minha filha. Mas sem dar a entender. Que eu estava procurando um ser humano. Então eu ficava chamando ela, mas só pra ela ouvir, tá ligado? E eu... Parecia um pokémon. Foi o meu próprio nome. E eu... Gente, cadê essa criança? E nada de achar. E procurei na varanda, nada. Voltei. Quando eu voltei, entrei em casa, minha mãe falou assim. Yuri? Falei, o que que foi? Ah, cadê a Iuna? Ela não tava contigo, não? Minha mãe não tava comigo, não. Deixei ela aqui contigo. Falei, não, mãe. Tu levou ela pro terreiro, minha mãe. Levei ninguém pra terreiro, nem eu, não. Deixei ela aqui com você, cadê seu filho? Falei, não sei, mãe. Pra mim ela tava contigo. Eu falei, você perdeu sua filha? Eu que perdi minha filha, cara. Eu perdi minha filha. Então, cadê sua filha? Eu falei, eu não sei, mãe. Me ajuda. Minha mãe, você é inacreditável, cara. Um minuto que eu saio de casa, você me perde uma pessoa, Yuri. Falei, calma, mãe. A gente tem o Ícaro ainda. Ela, meu Deus do céu, cara. Procurar essa criança aí. Pô, no desespero, eu lembrei que eu tinha ido no portão. Foi atrás de mim. Aí fui lá no portão de novo, tal. Dei a volta no quintal todo. Cheguei no portão. Abri o portão. Comecei a chamar lá na rua. Só que eu chamei ela na rua da mesma forma que eu chamo em casa. E em casa, eu chamo meus filhos de um jeito muito específico, que eles superentendem. Mas na rua, parece que eu tô chamando um cão. Porque eu saí e fiquei, yeah! Os vizinhos ouviram e ficaram... Vem cá! É uma marronzinha, Yuri? Eu falei, é uma marronzinha. Nada de achar aquele desespero. Foi andando na rua, galera. Andando na rua toda, assim. Fui na casa da minha tia. E fui na casa da minha espirinha. Chamando ela. Meu Deus do céu, não é possível que eu perdi minha filha, cara. Todo mundo aqui sabe que ela é minha filha. E chamando ela na rua e nada. E, porra, fui ficando mais agoniada. Cara, cadê minha filha? Todo mundo aqui na favela sabe, cara. E quando eu tava chegando em casa, pensei, porra, minha mãe já deve ter achado ela em casa? E não tá falando pra me torturar. Vou lá ver qual é. Cheguei lá em casa e falei, mãe, e aí? Minha mãe, Yuri, não achei. Falei, meu Deus do céu, minha mãe, você é inacreditável. Como que você me perde essa criança? Falei, calma, mãe, eu faço outra. Ela, meu Deus do céu. E aí, porra, fui ficando mais desesperado. No desespero, comecei a procurar em lugares que nem cabem uma pessoa, tá ligado? Eu abri a gaveta, falei, não é possível. Levantei meu tênis, cadê essa criança, cara? E nada de achar e procurando na casa toda e tal, disse aqui, já ficando mais agoniado. Eu fui ficando muito desesperado e assim, galera, eu sou macumbeiro desde que eu nasci. Mas quando eu fico muito desesperado, eu começo a trocar as crenças. Porque eu comecei a gritar, ô, Jeová, ajude um filho teu. Hare Krishna, por favor. Allan Kardec. Onde tá essa criança? São Longuinho, São Longuinho. Se eu achar minha filha que perdi, eu dou três pulinhos. E nada de achar, e minha mãe falando pra caralho, e nada de achar, eu comecei a passar mal, galera. Aí eu sentei na minha cama, no meu quarto, comecei a passar mal, falei, meu Deus do céu, eu perdi minha filha, eu sou um pai horrível. Meu Deus do céu, que mundo é esse tão cruel que a gente vive? Eu comecei a pensar em foto dela pra mandar fazer camisas, cara. Cara, o que que eu faço, tal, desesperado. Aí eu tava com a cabeça baixa aqui, sentado na cama, aqui atrás de mim tinha uma janela. Uma janela que tá totalmente aberta. Porta do quarto totalmente aberta também, eu de cabeça baixa, bateu uma corrente de vento, fechou a porta do quarto, fez um barulhão, bah! Quando fez o barulho, eu olhei pra frente. Olhei pra frente, olhei pra baixo. Olhei pra baixo, saiu do dentinho debaixo da cama. Achou! Eu juro por Deus que eu quase fiz assim, filha da puta! Minha filha ficou 27 minutos desaparecida de propósito. Senso de humor da minha família. Não tem do que reclamar dos meus filhos, não, cara. Como eu falei no início do show, eu tenho uma dificuldade muito grande de demonstrar sentimento, né? E meus filhos, eles ignoram isso completamente. Que eles demonstram o tempo todo, eles falam que amam o tempo todo. E isso sempre me quebra muito, sempre me emociona muito, tá ligado? Quer ver um exemplo? Quando eu chego em casa. Não importa o tempo que eu tenha ficado fora, galera. Eu chego em casa, chego na minha casa, na casa da minha mãe. Eles estão lá, eles fazem uma festa do caramba. Começa a gritar, ah! Papai chegou, minha filha vem correndo, começa a me escalar. Meu filho vem, me pula em mim, me aperta. Isso sempre mexe muito comigo. E como eu falei pra vocês, tá? Não importa o tempo que eu tenha ficado fora. Às vezes eu vou na rua e volto. Parece cachorro. Eu chego em casa, eles... Ah! Meu pai! Se mija. Lupa. Um mês, como já aconteceu. Em 2021, tive que ficar um mês fora de casa. Um mês no Uruguai, direto, gravando uma série. Tava, pô, uma saudade do caramba. E não podia voltar pro Brasil por conta da pandemia. Então, fiquei um mês direto no Uruguai, lá, com a maior saudade das crianças. E aí, quando eu cheguei no Brasil, eu cheguei de surpresa. Eles não sabiam, eles estavam lá na minha mãe. Falei, pô, vou lá fazer uma surpresa. Eu cheguei de surpresa, galera. Quando eu entrei em casa, aí vieram correndo. Ah! Papai chegou. E começaram a chorar, me apertando e tal. Aí minha filha veio correndo. Aquilo me emocionou muito. E eu sempre faço piada, né? Minhas redes sociais, nos shows e tal. Com o fato do meu pai ser ausente. E é mesmo. Quer ver? Pai! Pai! Minhas piadas com isso. E eu lembrei que quando eu tinha uns seis, sete anos, meu pai, ele foi lá em casa no Dia dos Pais. Aí foi lá no Dia dos Pais. Passou o Dia dos Pais comigo, que foi legal pra caramba. E aí, depois, ele apareceu de surpresa no Natal. Quando ele apareceu de surpresa no Natal, eu fiquei feliz pra caramba. Falei, cara, meu pai tá aqui. E aí, o criança ficava contando pra todo mundo. Viu, gente? Meu pai chegou. Viu? Meu pai tá aqui. Meu pai chegou. Meu pai chegou. Meu pai tá aqui e tal. Eu fiquei feliz pra caramba. E aí, quando eu cheguei do Uruguai, né, pô, passou esse tempo todo, eu cheguei do Uruguai. As crianças fazendo aquela festa toda pra me receber. Eu brinquei com a minha mãe e falei, pô, mãe, olha aí. Tô um mês fora, voltei. Olha a festa que as crianças tão fazendo. Acho que eu vou ficar um ano. E aí, eu fiquei pensando nisso. Cheguei à conclusão de que, se pá, meu pai nem é ausente, tá ligado? Ele só perdeu o timing, mano. E deve ter pensado a mesma coisa. Falei, pô, tô quatro meses fora, voltei. E o Uruguai fez essa festa toda. E se eu ficar 38 anos? Então, na cabeça dele, daqui a uns oito anos, ele vai aparecer. Eu vou falar, puta que pariu, meu pai, fecha a favela. Brau, 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 tá maluco? O homem está na casa. Porra, até me mijei, mano. Caralho. Cara, eu... Quando eu comecei a fazer comédia, até pouco tempo atrás, eu não fazia piada com meu pai. E aí, uma vez, eu estava na terapia, minha psicóloga falou assim, por que você não faz piada com seu pai? Falei, então, porque para eu fazer piada, eu preciso de história. E eu não tenho, pô. Eu vou falar o quê? Eu falo, igual um dia que eu estava com meu pai, não teve. Entendeu? Ela falou, então, Yuri. Mas a ausência de história também é a história. Falei, porra, não tinha pensado nisso. Devolvo meu dinheiro que você me deu um trauma que eu não sabia que tinha. É um psicóloga do mundo invertido, pô. Eu falei, cara, pelo amor de Deus. E aí, ela falou, não, isso também pode ser um assunto. E aí, esse momento, eu quero todo dedicar ele à minha psicóloga. Vamos lá. Inclusive, eu... Eu queria muito que meu pai conhecesse minha filha. Eu queria muito que ele conhecesse minha filha, porque eu ia falar aqui, ah, isso aqui é a sua neta. Está com mania de sumir igual você. Eu estava conversando com um amigo meu, e ele é pai também e tal. Eu estava comentando com ele sobre as dificuldades que eu sinto, às vezes, na minha paternidade e na minha relação mesmo com as crianças, em não saber como reagir, como isso que eu trouxe para vocês, sobre sentimento e tal, de ficar meio perdido, de ser tudo ainda muito novo para mim. E, às vezes, eu me sinto culpado. Falo, cara, como é que eu reajo aqui? Como é que eu resolvo isso? Coisa sempre que meus filhos trazem, que eu fico meio aéreo, meio perdido. Eu estava falando isso com esse meu amigo e ele falou, pô, Yuri, eu também, às vezes, fico assim com o meu filho. Mas sempre quando eu estou na dúvida de como agir com o meu filho, eu penso, poxa, como que o meu pai agiria? E faço a mesma coisa. Falei, não sei se é uma boa ideia. Eu tenho o TDAH, né? Tenho o Transtorno do Deficit de Atenção e eu tenho falado mais sobre isso, sobre o déficit de atenção. E eu descobri, há um tempo atrás, muita gente estava comentando sobre isso, que muitos homens são diagnosticados também, muitos homens, tipo, ultimamente, mais ainda, tem sido diagnosticados com déficit de atenção. E que também fala-se muito sobre ser um transtorno genético, o que significa que o meu pai também tem déficit de atenção. Isso explica muita coisa. Eu viajei para o Catar no final do ano passado, cara, fiquei lá na Copa do Mundo e aí fiquei quase um mês no Catar. Era para eu ter ficado um pouco mais se o Brasil não tivesse sido eliminado para a Croácia. E aí eu fiquei quase um mês no Catar, foi uma experiência incrível, uma experiência maravilhosa, assim, eu fiquei quase um mês, quando eu estava para voltar para o Brasil, estava próximo do Natal, né? Então eu falei, pô, vou comprar, vou parar nessas feiras que tem aqui, comprar uns presentinhos para as crianças da minha família e tal. Comprei vários presentes para as crianças todas da minha família, chegou no Natal, distribui os presentes, dei um cordãozinho para a minha filha que ela amou. Dei um cordãozinho que ela ficou mostrando para todo mundo, aqui, meu papai me deu, olha, meu papai me deu o cordão. Volta na casa toda, mostrando para todo mundo, voltou para mim e falou, papai, falei, oi filha, ela, o que o seu papai te deu? E você derreteu seis anos de terapia na minha frente, ó. Você está trabalhando com a minha psicóloga, você, né? Aqui, isso aqui é terapia, ó, aqui, ó. As crianças me emocionam muito, cara, meus filhos me emocionam muito. Eu lembro quando o Ícaro, ele estava com três anos. O Ícaro tinha três anos, e aí a escola dele me chamou que ia ter festa do dia dos pais, né? Festa do dia dos pais na escola, eu falei, pô, eu nunca liguei muito para essas coisas, eu nunca gostei muito, na verdade, quando era criança, minha mãe que ia e tal, mas dessa vez eu falei assim, ah, vou lá, vou lá ver como é que é. E aí, quando eu estava indo, minha família me zoou, falou, ó, vai chorar não, hein? Falei, que chorar o quê, rapaz? Eu sou bandido. Chorar, pô, bagulho do dia dos pais, não dá a ver. E aí, cheguei na escola, dia dos pais e tal, tinham vários pais assim, e aí, galera, ia uma criança de cada vez, uma criança de cada vez. Chegou na vez do meu filho, chegou na vez do Ícaro, ele pegou um papelzinho, me procurou, me achou, falou, papai, feliz dia dos pais, eu... As professoras me levantando, bolha de meleca na minha cara. Olha, eu chorei pra caraca, cara, chorei pra caraca, eu não entendi por que eu estava chorando tanto, e aí, depois disso, dois anos depois disso, dia dos pais de novo, as crianças estavam lá na minha mãe, falei, pô, vou lá, minha mãe quer fazer um almoço e tal, e aí ele falou, beleza, vamos pra lá então. Sábado pro domingo, no dia dos pais, dormi lá na minha mãe, as crianças estavam lá, no domingo, minha filha veio me acordar, falando, papai, papai, acorda. Falei, oi, filha. Ela, feliz dia dos pais, pegou na minha mão, me levou até a cozinha, cheguei na cozinha, tava o Ícaro todo arrumadinho, né, meu filho, todo arrumadinho assim, me abraçou, me deu um presente na mão, e um papelzinho, sabe esse folhetinho que faz na escola? Aí, tava escrito assim, com a letra dele, papai, feliz dia dos pais, você é meu melhor amigo. Meu olho deu uma marejada, e oi, Yuri, são nove da manhã, pelo amor de Deus. E aí, eu não soube agradecer, então quis interagir sobre o presente, né. Falei, pô, filho, que legal, e foi você mesmo que escreveu, né, que é a sua letra aqui. Ele, sim, pai, porque você é meu melhor amigo. Aí, eu percebi que eu ia chorar pra caralho, e eu fiz um negócio que a minha avó fazia com a gente, eu expulsei as crianças. Ele falou, sim, pai, porque você é meu melhor amigo. Eu, sai, sai, abre de carro, dois, sai, 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 sai correndo pra sala, sai, 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 sai. Fui correndo pra sala, cheguei na sala chorando pra caralho, peguei o papelzinho, fiquei sentado assim no sofá, falando, caralho, o que eu tô chorando assim? Eu era bandido, o que aconteceu comigo? Nesse momento, Jennifer entra na sala, e me vê chorando. E ela podia ter ficado quieta. Mas ela me viu chorando, falou, ah, papai, tá emocionado. Eu, sai, sai, sai. E corri pra chorar no banheiro, tá ligado? E aí chegou agora, o último dia dos pais que teve, a escola deles me chamou de novo, que é ter festa dos pais, falei, porra, tô cascudo já, dia dos pais, se eu chorar agora, falta de vergonha na cara já. Fui lá na festa e tal, e aí fui na escola do meu filho. O que que acontece? Ia ser uma turma de cada vez que ia se apresentar, né? A turma do Ícaro ia ser lá no final só. Falei, porra, vou sentar aqui na frente que eu quero ver todas as turmas. Sentei na primeira fila, tava, caiu lá no colo, tá? Chegou a diretora, pegou o microfone e falou, boa noite, papai, sejam bem-vindos às homenagens ao Dia dos Pais. Espero que vocês curtam muito tudo que a gente preparou aqui. E vamos dar início às apresentações. Primeira turma a se apresentar vai ser o Maternal 1. Aí entrou as criancinhas, né? Bebezinho do Maternal 1, começaram a dançar. Eu não chorei na criança dos outros, gente. Eu estou chorando na criança de outrem. Nunca vi essa criança na minha vida, a criança cresce, vira traficante, eu tô chorando na criança. Aí cada turma que vinha, eu chorava um pouquinho. Caraca, o que que tá acontecendo comigo? Chegou na turma do meu filho, né? Falei, pô, já chorei pra caraca, vou conseguir prestar atenção. Aí entrou a turma do meu filho, bem a apresentação de escola mesmo. Todo mundo agachadinho assim. Eu tô lá aguardando, meu filho me viu e tal, começa a música. Iê, 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 iê. Haviam sem asas. Falei, ia foda, porra. Aí, peraí, galera. Ah, que isso, galera. Fiquei a apresentação toda de lado assim, resmungando pra caraca. Falei, não é possível isso. Não, não é possível isso. Pessoal, o que que foi, pai? Eu, porra, a maior saudade de aplaudir mochecha, mano. Porque tem coisas que a gente acha normal, que não era pra gente achar normal. Tá ligado? Tem coisas que a gente acha normal e não era pra gente achar normal. Tem coisas que a gente acha normal e não era pra gente achar normal. Tipo branco de trança. Calma. Calma que eu tenho uma opinião muito impopular sobre isso. Calma. Eu acho que tem que usar. Tá ligado? Eu acho que tem que usar. Eu acho que o branco que quiser tem que usar trança. Eu acho que tem que usar. Porque é muito engraçado. E eu preciso rir, entendeu? Eu acho que a galera fica na internet não, mas não sei o que, que não pode, que é a apropriação. É engraçado? Sim, usa. Acabou. Tem que pensar na saúde mental, galera. Brancos que estão no meu show, usem trança. Se alguém falar alguma coisa, eu falo assim, o Yuri mandou. Eu acho que tem que usar, cara. E eu vou além da sua opinião impopular, vocês vão vir comigo. Eu acho que branco que a gente odeia muito devia usar trança. Imagina o Crivella de boxeadora, galera. Bem feitinha, bem feitinha. Bem feitinha. Crivella fazendo o bebê rezinho dele aqui, assim. Com a pomadinha que cega. Imagina o Bolsonaro de Nagô roxona. Roxona. Colada no crânio. Com a bandeirinha do Brasil aqui. Bolsonaro indo dormir de toquinha de setinha, assim. E vou além. Se o Bolsonaro tivesse feito Nagô ano passado, eu votava nele e foda-se vocês. Eu quero rir, porra. Tá maluco? Tem coisas que a gente acha normal que não era pra gente achar normal. Tem coisas que a gente acha normal e não era pra gente achar normal. Uma vez minha mãe me deu um chute no cu. A parte não era pra vocês terem rido, não, tá? É um gatilho meu. Eu tinha sete, oito anos, fiz alguma merda na escola que eu não lembro o que foi, tá ligado? E aí a professora pegou o meu caderno e falou, eu vou te dar essa advertência aqui. Tem que trazer assinado amanhã com a assinatura do seu pai. Eu falei, me expulsa logo. Ela falou, não, então pode ser da sua mãe, então. Bom, só que minha mãe ainda era a pessoa que recebia muito bem em punições escolares, tá ligado? E aí, porra, o que que eu faço? Falei, ah, vou levar logo essa advertência pra ela que eu me livro logo disso. Ela fala o que tiver que falar e tá tudo certo. Peguei o caderno, cheguei em casa. Minha mãe tava na cozinha. Eu entrei na cozinha. Minha mãe tava com um soquete na mão. Assim. Bau, bau, bau! Eu mataria alguém hoje, cara! Não quero morrer. Pensei, eu não tenho aula com essa professora amanhã, então vou levar isso sem a assinatura mesmo e depois eu vejo o que que eu faço. Só que eu cheguei no dia seguinte na escola, o inspetor já tava sabendo da advertência, ligado? Então, quando eu cheguei, ele, cadê a advertência assinada? Eu, menino, esqueci. Então, vou te dar outra advertência. Se você não trouxer assinada amanhã, você não entra na escola, vai virar suspensão. Falei, meu Deus do céu, o que que eu faço? Cheguei em casa, minha mãe ainda tava puta. Falei, beleza, o que que eu faço? Beleza, o que que eu faço, Yuri? Pensa, o que que você faz? Ah, já sei. Vou meter falsidade ideológica. Eu tenho a letra muito parecida com aquela minha mãe, né? Nem tinha, acho que passei até nesse dia. Peguei o caderno, tal, um caderno dela, peguei o meu caderno, fiz igualzinho, galera, a letra igualzinha a assinatura dela, assim. Falei, tá bom, tá bom, show de bola, beleza. Levei na escola no dia seguinte, dei o caderno na mão da professora, a professora pegou o caderno assinado, olhou o caderno, olhou pra mim. Pode entrar. Falei, uuuuh, meu nome não é Johnny. Criminalidade. Passei a semana inteira na escola sem problema nenhum, galera. Semana toda, de boa, tranquilo, curti na escola a semana toda. Chegou no domingo, todo fim de semana, né? Todo domingo eu e minha mãe, a gente tinha o costume de assistir vídeo cacetada junto. Todo domingo, religiosamente, todo domingo a gente sentava na cama dela, ficava rindo pra caramba assistindo vídeo cacetada junto. Eu e ela, todo domingo. Nesse domingo a gente tava lá assistindo vídeo cacetada, rindo pra caramba, aquela coisa. Vídeo cacetada, tá se divertindo. E aí acabou o vídeo cacetada. São Paulo, do nada. Do nada. Minha mãe vira, do nada. Não sei se foi tão nada porque minha mãe é mãe de santo. Então acho que alguma pombagira fofoqueira falou algum bagulho. Mas do nada minha mãe vira e fala, deixa eu ver teu caderno. Eu, gente, do nada. Ih, quero do nada, cara. Virou coordenadora do nada. Ela, eu quero ver o seu caderno. Eu, mãe, mas pra quê? Olha o climão que a senhora deixou. Depois temos dados tantas risadas. Ela, quero ver o seu caderno. Falei, tudo bem. Você não confia no filho teu? Tudo bem. Levantei pensando, pô, eu tenho quase dez matérias. Qual a chance da minha mãe abrir certinho na matéria que está a advertência? Ela só vai ver se eu estou com o pior e está tudo bem. Mas o inimigo, ele age na tua fraqueza. Peguei o caderno. Levei até a minha mãe. Dei o caderno na mão da minha mãe. Minha mãe pegou o caderno. Abriu. Deu uma passada. Duas passadas. Na terceira, eu ia a folha da advertência. Minha mãe, o que é isso aqui? Falei, não, isso aí a professora botou o jeito dela. Botou de... Minha mãe abriu a advertência e viu a assinatura dela. Falou, eu não assinei isso aqui. Falei, você assinou com certeza. Minha mãe, não assinei, não. Não lembro de ter assinado isso. Falei, se você esqueceu, aí já é contigo. O que você assinou, você assinou. Minha mãe, não assinei, não. Essa letra aqui é horrível. Falei, horrível também, né, não? Galera, minha mãe me pegou, me botou no cantinho entre a amara e a porta. E aí murro Anderson Silva mesmo, tá ligado? Idade média mesmo, tá ligado? Botou aquele murrão. O braço dela que parece uma árvore de eucalipto. E ela... Protegendo os órgãos vitais aqui. E ela batendo, pai, eu protegia aqui. Ela batia na cara. Na cara não, que você não é PM, porra. E ela blá, blá, em pé, em pé, blá. Protegendo, batendo, protegendo e tal. Ficando meio que em posição fetal, em pé. Teve uma hora... Eu tava com aquele shortinho, tecidinho fininho, sabe? De pijama. Teve uma hora que ela deu um de cima pra baixo. Madeira! Quando ela bateu, eu caí. Quando eu caí, eu caí de quarto. Minha mãe pensou. Eu tenho um pé. E o Yuri tem um cu. Não pode ser coincidência. Galera, minha mãe bateu um tiro de meta no meu cu. E aí, quando minha mãe me deu um chute no cu. Porra, a galera entende assim. Ai, boy. Yuri fala que a mãe dele deu um chute no cu. Deu um chute na bunda dele. Minha mãe cravou o dedão. Que parece uma tangerina ponca. No meu cozinho, porra. Hoje em dia, eu peido assim. E aí, quando minha mãe me deu um chute no cu. Eu não lembro exatamente o que eu senti. Porque meu cérebro bloqueia algumas memórias ruins. Mas eu lembro que eu senti frio. E eu fiquei... Minha mãe me deu um chute no meu cu. É que minha mãe encaixou um pé no meu cu. E o meu cu ficou... Ah, meu! Meu cu é paulista. Achei de falar pra vocês. Oh, meu! Ela nos acertou, Mel! O mano que mina sem noção, Mel! Falei, caralho! Minha mãe cravou um pé no meu cu. O que eu faço? Eu tenho que acordar normal, cumprimentar as pessoas na rua. E aí, eu fui entrando no meu quarto igual um crocodilo. Comecei a chorar de um olho só. Tal qual o Jade Picom. Subi na cama. Me abracei. Que mundo é esse tão cruel? E aí que eu quero chegar. Que tem coisas que a gente acha normal. Que não era pra gente achar normal. Coisa que a gente acha normal que não era pra gente achar normal. Não era pra gente achar normal um adulto espancar a criança. Eu adoro esse climão que fica depois. Que vocês já riram pra caralho no meu cu, tá ligado? Eu venho com a lição pra ti. Não era pra gente achar normal. É muito escroto ter que subir no palco. Pô, em 2023 é ridículo, tá ligado? Subir no palco em 2023 pra dizer que não é normal um adulto. Uma pessoa adulta. Pessoa adulta. Pessoa grande adulta. Espancar, principalmente se tratando de pai e mãe, espancar a criança. Não faz o menor sentido. E aí, quando eu falo isso, tem gente que fala assim, Ah, Yuri tá cagando regra sobre como criar um filho. Não, pelo amor de Deus. Tem uma diferença muito grande. É de você educar e punir e largar um pé 41 num cu, galera. Tem. Quer ver? Quem aqui apanhou do pai e da mãe e grita, eu. Aqui tem 9500 só de terapia, vocês sabem. E aí, quando eu falo isso, tem gente que fala assim, Ah, não, Yuri, mas eu apanhei na minha mãe e do meu pai e eu cresci normal. Tá pendurado com a camisa do Brasil num caminhão esses dias, cara. Pelo amor de Deus. Faz isso. Faz sentido, não faz sentido. Porque, assim, não tem sentido você espancar a criança, porque não há nenhuma, nenhuma, zero. Eu digo isso com total consciência para vocês. Não tem nenhuma consequência positiva. Nenhuma. Muito pelo contrário, tá ligado? Não tem nenhuma consequência positiva. Quer ver? Vou dar um exemplo raso para vocês. Eu tinha, como não adianta nada, né? Eu tinha uns 7, 8 anos. E aí, eu estava na cama da minha mãe tomando um suco e, né, bebendo um suquinho e comendo um lanche. Minha mãe olhou e falou, Yuri, come esse lanche no chão que você vai derramar o suco na cama. Eu falei, não, mãe. Fica tranquila que eu não vou derramar, não. Adivinha o que que aconteceu? Me distraí e derramei o suco inteiro na cama. Minha mãe não falou nada. Ela tirou a azaleia do pé e, pim, na minha cara. Eu tenho 30 anos. Até hoje eu derramo o suco na cama, porra. Porque eu tenho, deve ser atenção. Esqueço que o suco está lá. Vê se eu estou sozinho, na minha casa. Sozinho na minha casa. Aí eu estou sozinho, pá, derramo o suco na cama. Ai, mãe, desculpa. Aí eu sou adulto, porra. Não faz sentido. Quer ver? Conhece o nome? Conhece o nome? Pode ser você? Pode ser você? Samara. Samara e você, meu amigo, qual é o seu nome? Bruno. Imagina. Aqui Samara, tá aqui o Bruno, tal. Bruno, imagina. Aí você, meu parceiro Bruno. A gente sai daqui e meu parceiro Bruno tá quantos anos, Bruno? 35. 35? Tá jovem, Bruno. Legal. Faz o que da vida? Trabalho com auditoria financeira. Auditoria financeira, bacana, Bruno. Imagina que aí você, a gente sai daqui, a gente vai tomar um sorvete. Vai tomar um sorvete de uva. A gente, pô, vai trocar uma ideia. Eu e meu amigo Bruno vai tomar, parando uma sorveteria, tomando um sorvete de uva, pô, que eu gosto, tal, conversando com o Bruno ali, tomando um sorvete de uva, Bruno se distrai, derrama o sorvete na camisa dele. Eu olho e falo, porra, Bruno, você não vem mais. Vergonha, todo mundo olhando pra você. Não faz sentido, cara. Não faz sentido, não faz sentido. Sou totalmente contra espancar o filho de criança, totalmente contra, tá ligado? Totalmente contra. E aí, como é que foi a minha vida? Eu sempre, a minha mãe, ela sempre investiu na minha educação, então eu sempre estudei em escola particular. E isso foi muito bom pro meu aprendizado, tá ligado? Mas eu não sei quem aqui estudou em escola particular, eu estudava com 150 Marco Felicianinho. Porra, criança de escola particular, puta que pariu, eu sofri um bullying pesado, cara. Apesar daquele bullying escroto mesmo, que tu fica mal da cabeça, que tu não quer ir pra escola, tá ligado? Eu ficava fodido assim. E aí eu cheguei na minha adolescência com uma autoestima péssima e uma insegurança muito grande. E aí, eu tinha uns 14, 15 anos, me apaixonei por uma mina, Thalia é o nome dela. Me apaixonei pela Thalia e eu não tinha coragem nenhuma de contar aquilo pra ela, porque eu tinha certeza que se um dia eu contasse aquilo, ela ia meio que desfazer daquele sentimento, ia cagar na minha cabeça e fazer eu me sentir mal, tá ligado? Minha melhor amiga sabia, descobriu que eu era apaixonado pela Thalia, mas eu mesmo não tinha coragem, porque eu tinha certeza que ela ia fazer eu me sentir mal com aquele sentimento. E eu tinha essa certeza baseada em absolutamente nada, porque eu nem sabia o que a Thalia também sentia por mim. Por que que eu tô contando isso pra vocês? Uma vez, a gente tava lá na sala, tempo vago, eu e Thalia, a gente era da mesma sala, um dos poucos pretos da escola, tá ligado, a gente? E aí a gente tava na mesma sala, brincando de verdade a consequência. Giraram a garrafa, caiu da minha melhor amiga pra Thalia. Minha amiga virou e falou, Thalia, verdade a consequência. Thalia falou, consequência, todo mundo. Liminha, tal, tal, tal. E aí, minha amiga, consequência? Thalia, consequência. Elas se entreolharam e olharam pra mim. Falei, opa, tá acontecendo alguma coisa aqui. Minha amiga, consequência? Então eu quero que você dê um ceninho no Yuri. E aí todo mundo começou a gritar, ah, é, beija, beija. E eu, calma, galera. Calma, vocês nem sabem o que eu quero. Calma. E aí, galera, beija, beija. A galera tá ali, avendando na minha direção, chegou pertinho de mim e falou assim, nem se minha vida dependesse disso, nem se a vida dela... Não, São Paulo, vou analisar essa frase aqui, peraí. Vocês estão entendendo que é nem se a vida... Vocês não estão entendendo que é nem se a vida dela dependesse disso. Imagina que a vida dela dependa disso. Conta essa maluquice, vem um bandido maluco, psicopata, aponta uma arma, fala assim, Thalia, se você não dá um ceninho no Yuri, você morre lá. Mas eu já vivi o suficiente, já. 14 anos, Deus sabe o que faz. Moleque, eu fiquei muito mal, muito mal. Aí todo mundo começou a me zoar, falou, Oi, 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 eu não queria mesmo, pô, eu não queria mesmo. Que mundo é esse tão cruel? Caralho, fiquei muito mal, eu fiquei com essa frase na cabeça e eu lembro exatamente o que eu pensei, galera. Eu lembro exatamente o que eu pensei, tá ligado? Na hora que ela falou isso, que eu fiquei pensando assim, Pô, eu nunca nem falei pra ela que eu sou apaixonado por ela. Mas e se eu tivesse falado? Nunca vou falar pra alguém quando eu for apaixonado pela pessoa que eu não quero receber isso aí nunca mais. Ok, o que aconteceu? Todo tempo que eu estive na escola, todo tempo que eu estudei, eu nunca fiquei com ninguém. Nunca, nunca. Saí da escola assim, nunca ter ficado com ninguém na escola, tá ligado? Saí da escola, entrei na faculdade. Faculdade, vocês sabem que é uma putaria do caralho, tá ligado? Pô, às vezes tinha chopada na faculdade, pegava meu copinho, eu... O pai veio, não o meu, claro, né? Tô falando de... Nunca fiquei com ninguém na faculdade. Saí da faculdade, quase que ao mesmo tempo, né? Comecei a fazer o curso de teatro e TV. Artista, vocês sabem, toma putaria do caralho também, pô. Às vezes tinha, ah, festinha na casa do Wolfmeier. Tá me olhando pra caralho. Nunca fiquei com ninguém. Quando eu falo nunca fiquei com ninguém, ninguém nunca ficou comigo, tá gente? Pra vocês não pensarem que eu que, ó, não tem mulher pra mim no Brasil. Então, tipo assim, como é que foi? O que que aconteceu? Tudo que entrei na minha vida adulta, tendo me relacionado pouquíssimo com as pessoas, tá ligado? Tendo me relacionado pouquíssimo, assim. E isso me dificultou muito, todas as minhas relações no futuro e até hoje é assim. Não que eu ache que, pô, tem que se relacionar pra caralho pra ter uma boa relação no futuro. Mas dificultou porque toda essa coisa de jovem ali, adolescente, jovem adulto, eu não tive de cartinha, de trocar mensagem, de marcar, de ir no cinema. Foi muito difícil isso ter na minha vida. E aí eu não sabia, quando eu tava numa relação, me portar em comunicação. Sabe, quando eu tentava falar alguma coisa, as meninas falavam que eu era emocionado, então eu ficava me sentindo meio culpado com a coisa do emocionado. Aí me retraía, não falava mais nada e tal. E isso foi passando, eu não sabia me comunicar, não sabia expor as paradas e tal. Foi passando, foi virando uma bola de neve. Cheguei, virei comediante. Passou um tempo, comecei a fazer shows, foi legal pra caralho, pra conhecer uma mina. E aí eu conheci essa mina, a gente foi ficando, passou alguns meses, muito maneiro, fui ficando, me apaixonei. Ainda sem coragem de dizer, mas dessa vez eu tentava demonstrar, tanto de formas positivas, tá ligado? Sempre falava muito bem dela pra outras pessoas, sempre tentava levar ela nos lugares que ela gostava de ir, gostava de estar. Às vezes ela falava, pô, hoje eu quero jantar num lugar foda. Eu ia lá, buscava ela pra um podrão na carobinha flau. Saia pra outros lugares e tal, sempre tentava ser uma boa companhia, tá ligado? Quando a gente estivesse junto eu queria que ela se distraísse, se divertisse, que fosse divertido quando a gente estivesse junto. E também demonstrava de formas negativas, como por exemplo, quando ela não podia estar comigo, eu sentia que o problema era comigo. Eu pensava isso, sabe? Que o problema era comigo. Falar, pô, ela não quer estar comigo porque eu não tô sendo legal, não tô sendo uma boa companhia. E aquilo fazia eu mudar tudo na minha cabeça, começar a me sabotar, a querer ser outra pessoa. E não tinha nada a ver com isso. Ou então eu pensava que eu tava sendo injustiçado. Falava, pô, eu faço de tudo pra estar com ela e ainda assim ela não quer estar comigo. Vou começar a me afastar, vou começar a ser mais irresponsável também, sem perceber, sabe, mais inconsequente que essa relação. Foi passando o tempo e não tinha nada a ver com isso. Às vezes ela só realmente não podia estar comigo. Mas passou o tempo, a gente se desentendeu, parou de ficar. Foi passando algum tempo e alguns meses depois a gente sentou pra conversar, pra reatar, pra se entender. Tomei coragem, falei pra ela que eu tava gostando muito dela. Ela me chamou e falou assim, Yuri, eu tava gostando muito de você. A gente se afastou, né, deu uma esfriada. Mas a gente vai voltar agora e vamos ver como vai ser daqui pra frente. Ela não falou isso não, tô sendo muito legal com ela, tá? Ela falou, tava gostando muito de você, não tô mais. Nem sei se um dia eu vou voltar a gostar. Viu como muda pra caralho? Como eu tava muito apaixonado, cara, quando ela falou isso eu entendi como uma oportunidade. Que eu pensei assim, pô, mesmo que demore muitos anos, eu vou tentar fazer ela sentir por mim o mesmo que eu sinto por ela. Mesmo que demore muitos anos. Vamos lá. A gente voltou a ficar. Menos de um mês depois eu vim em São Paulo fazer show. Ela tava nesse show, o show foi incrível, acabei de fazer o show, fui tirar foto com a galera. Ela ficou aguardando assim. Quando acabei de tirar foto ela veio brincando, falou, posso tirar foto contigo? Eu falei, claro. A gente se abraçou, tirou a foto. Ela me deu um beijo, me abraçou, chegou no meu ouvido e falou assim, Yuri, eu te amo. E eu não tava preparado pra ouvir aquilo. Que o pensamento que eu tinha era que se aquilo fosse acontecer ia demorar muito tempo ainda. Então tudo que eu queria ter respondido na hora era, nossa, que maravilhoso ouvir isso de você agora. Foi a primeira vez na minha vida alguém que eu sou apaixonado também é apaixonado por mim. Mas não foi isso que eu falei. Ela falou, Yuri, eu te amo. Falei, boa. Senti que falei merda, pensei, preciso consertar. Virei fazendo a arminha do Bolsonaro. E falei, aí sim. E entrei no camarim desesperado. Falei, caralho, que merda que eu falei. Aí sim, hein. Eu sou alguma espécie de maluco, cara. Meu Deus do céu, que sensação horrível de falar merda. Como é que o monarca não se sente assim, cara? E aí, cara. Naquele dia eu descobri que além de não saber falar, eu te amo, eu também não sabia ouvir, eu te amo. Foi uma sensação muito nova que até hoje eu meio que me sinto culpado por um sentimento que eu não sabia que era possível alguém ter por mim. Entende? Então eu fiquei pensando muito nisso e pensando que você tem que ter uma honestidade muito grande, uma coragem até para poder falar um eu te amo de forma sincera. A mesma coragem que você precisa ter para receber seu primeiro boquete. E eu vou contar essa história para vocês. Era Natal. Já começa muito bem, né? Estava em casa com a minha família. Natal, normal, né? Véspera de Natal ali. Estava em casa com a minha família e tal. E aí recebi uma mensagem, SMS na época, de uma mina que eu já tinha ficado. Ela mandou assim, está fazendo o quê? Achei a pergunta um pouco idiota porque era Natal. Aí eu respondi de boa. Eu falei, ah, estou aqui curtindo Natal com a minha família. Por quê? Ela falou, nada não. Queria saber se você vai fazer alguma coisa depois daí. Aí eu falei, pô, vou explicar para ela. Eu falei, então, mesmo o Natal não sendo sagrado para a minha família, a gente tem histórias meio tristes com o Natal. Então, agora, todo Natal a gente passa junto que é para poder criar novas histórias e tal e sempre estar se divertindo. Então, hoje é impossível, não tem a menor possibilidade de eu sair de casa. Ela falou, ah, que pena que eu estou sozinho em casa, queria te ver. Eu falei, é só o tempo de eu pegar a bicicleta mesmo. De oito minutos eu cheguei a ela. Ela falou, você vem? Eu falei, vou te deixar sozinha no Natal. O que Jesus Cristo acharia disso? Pode rir, crente. Pode rir. Ela falou, tá bom, estou te esperando então. Beleza. E aí, cheguei, galera, saí, peguei a bicicleta, fui voado, 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 desci, cheguei na casa dela, toquei a campainha, fiquei lá esperando, ela abriu a porta e falou, oi, você veio mesmo? Falei, com certeza. Ela falou, pode entrar, deixe a bicicleta ali na varanda. Falei, tudo bem, peguei a bicicleta, levei a tarvaranda, botei a bicicleta na varanda, deixei. Ela falou, vem aqui para a sala. Falei, tá. E eu sempre fui muito bombão, galera, muito tímido, sempre fui muito tímido, porque ela sentou na sala, falou, senta aqui comigo. Eu sentei do lado dela, ela encostou a perna aqui em mim, eu, hum, hum, hum. E eu sempre fui muito bom. Pisca, pisca. Hoje tem missão do galo, né? Hoje tem missão. Ela, você tá nervoso? Tá nada. Ela chegou mais perto e falou assim, posso te pedir uma coisa? Eu falei, claro que pode. Ela, então, eu queria muito ganhar um presente hoje. Eu falei, pô, eu saí de casa sem nada, mano. Ela falou, não, Yuri. O presente que eu quero, eu acho que ele tá aí com você. Eu realmente saí de casa sem nada. Peguei a bicicleta e vim. Ela falou, não, Yuri, você não entendeu. Eu já vi que o presente que eu quero tá aí com você. Falei, tá falando da bicicleta, que nem a minha. Aí, São Paulo, ela chegou pertinho, colou a boca no meu ouvido, falou assim, Yuri, o presente que eu quero é peru. E, pô, a minha família saia antes da meia-noite, já acabou, mano. Você falou, trazer a marmitinha pra você. ela me agarrou, mané. Ela me agarrou, começou a me beijar, começou a me beijar e tal, foi me beijando, 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 a parada foi esquentando, ela começou a passar a mão no meu corpinho, mané. Só passar a mão no meu corpinho, o negócio esquentando, ela passando a mão no meu corpinho, descendo a mão, foi descendo a mão, desceu a mão. Quando desceu, era só falar, e a parada esquentando, ela aconteceu, ela começou a beijar meu corpinho, foi beijando meu corpinho, beijando meu corpo e descendo, beijando meu corpo e descendo, desceu. Quando ela desceu, eu comecei a me sentir muito foda, falei, eu que tô ganhando um presente aqui, afinal, ligado? E aí, aquilo nunca tinha acontecido na minha vida, então eu tava assim, caralho, eu preciso contar isso pro mundo, as pessoas não sabem que isso acontece, meu irmão. E aí, pô, ela tava lá, eu tava me sentindo foda, tá ligado? Tentando manter a postura ali, e ela tinha todo um negócio sensual, que ela jogava um cabelo pra trás, ela olhava pra mim sensual. Então teve uma hora que eu olhei pra baixo me sentindo foda, e ela olhou pra mim toda sensual. Falei, preciso reagir. E eu fiz exatamente isso aqui. Traguei, estraguei a situação inteira, cara. Fiquei me sentindo muito foda, eu lembro que no dia seguinte eu já andava igual gente foda, já tinha caminhada passada, assim, de pessoa foda. Porque a pessoa, quando é foda, ela joga o ombro aqui pra trás, aqui, tá ligado? O pescoço dá uma pequena torcicolada, que a pessoa, quando é foda, você chama ela e nem responde. Ela só olha, porque ela é foda. E eu era esse cara. Eu andava aqui assim, ó. Ela era Yuri? Tava com confiança, tá ligado? Até porque você tem que ter muita confiança pra deixar uma boca cheia de dente. Conheci aquela mina na festa junina, ouvi aquela boca comer quebra-queixa, eu sei do potencial. Confiei. E eu recebi meu primeiro boquete no Natal, só pensava no dia seguinte, tá ligado? Encontrando meus amigos falando, ei, André, beleza? O que que tu ganhou de Natal? Ele, ah, pô, ganhei o celular. Ah, celular. E aí, Marquinho, beleza? Ganhou o que é de Natal? Ele, ah, pô, ganhei o videogame, o videogame. Sabe o que que eu ganhei de Natal? Sabe, não? Não. Dia seguinte, eu não respeitava nem mais a minha mãe, filho. Minha mãe, Yuri, você vai arrumar o seu quarto? E eu ia, ixi. Tá falando com um cara que foi desboquetizado. Pau que a senhora passou talquinho ontem, mereceu uma lambida. Sabe o que é que é curioso? Eu tô fazendo a turnê com esse show mais ou menos um ano. Um ano e um mês, um ano e dois meses, mais ou menos. E quando eu comecei a fazer essa turnê, chegava nessa piada, a minha boca vinha até aqui. É prática mesmo, né, mano? Dá o tempinho pra vocês tirarem essa imagem da mente. Sou laranja! Chega! Sempre no final do show. Para, cara, eu tô tímido. Minha família tá aqui, cara. Minha família tá aqui. Vamos lá. Sempre no final do show, eu gosto de falar um pouco mais sério com a galera. E eu sempre... Vocês riem de luz, é foda. Hilaria aquela luz, hilária. Não, quando ele botou o foco, eu pirei. Caralho, amo vocês. Que dia bom. Sempre... Posso? Sempre no final do show, eu gosto de falar um pouco mais sério. E aí, enquanto eu escrevi esse show, eu pensava muito, de fato, sobre meus defeitos, sabe? Sobre as minhas dificuldades, assim e tal. E eu percebi que um desses defeitos é o orgulho. Orgulho ruim, que eu diga, né? Porque... Eu lembro que em 2015, em 2015 eu conheci uma mina. Manoela é o nome dela. A gente ficou muito amigo de cara. Sabe aquela pessoa que você cria uma conexão, que se parece... Sei lá, já se conhece há décadas. E só se encontrou naquele momento. Então, a gente criou essa amizade. Amizade mesmo. Uma parceria, uma cumplicidade muito grande. Estar sempre junto. E a Manoela sempre junto, sempre junto, sempre junto. Morando perto dessa época. Então, estava sempre saindo junto, sempre se vendo. Conversando todos os dias, indo para a praia junto. Marcando de praia junto. E foi crescendo, de fato. Essa amizade, essa parceria. Um ajudando o outro nos relacionamentos e tal. Aquela pessoa que você já vê, você já relaciona a outra, tá ligado? E foi passando esse tempo. E como eu falei que parecia muito mais. Passando o tempo, a amizade só crescendo, só crescendo. Seis meses de amizade, um ano de amizade, um ano e pouco de amizade. Dois anos, quase três anos de amizade depois. Do nada, por um motivo que até hoje, nem eu, nem ela lembramos o porquê. A gente parou de se falar. E aí, a gente parou de se falar. E por conta do orgulho, a gente não voltava a se falar, tá ligado? Porque parecia que isso é uma coisa menor se um dos dois tomasse a iniciativa para retomar aquela amizade. Mesmo sentindo muita falta um do outro, a gente não voltava a se falar. E foi passando o tempo. Obviamente, a saudade crescendo. Porque não tinha mais aquela pessoa que você trocava, que você contava as coisas. Boas e ruins e tal. Só que a gente não voltava. A gente foi passando seis meses sem se falar. Um ano sem se falar, que parecia muito mais. Um ano e pouco sem se falar. Quase dois anos. Do nada, a gente voltou a se falar. E aí, voltou tudo como sempre foi, tá ligado? E a gente dando os mesmos rolés, contando da vida, fofocando, brincando, saindo juntos, se vendo. Foi passando o tempo. Essa amizade já de sempre, de sempre mesmo. E ela brincou e falou, cara, a gente foi bobo de ter ficado tanto tempo sem se falar por um motivo que a gente nem lembra qual foi, né? De podendo estar aproveitando tanto mais aqui, como a gente sempre aproveita. Eu já estava fazendo mais shows nessa época. E ela sempre apoiando e tal. E aí, fim de semana, eu viajava com show. Vinha para cá, para São Paulo. Depois, no final de semana, né? Segunda, domingo, voltava para o Rio. E sempre foi assim. E aí, viajei. Um tempo depois, voltei. Ela me mandou mensagem. Na sexta-feira, falou, tá indo para São Paulo? Falei, tô. Passou. Cheguei no domingo, mandei mensagem para ela. Falei, eu tô no Rio. E aí, vamos fazer alguma coisa? Ela não respondeu. Mandei na segunda de novo. Ela não respondeu. Falei, e? Na margem de ficar esse tempo todo sem me responder. Será que ela tá bolada com alguma coisa? Será que eu fiz alguma coisa que ela não gostou e tal? Terça-feira, mandei mensagem de novo e nada dela respondeu. Falei, ia acontecer alguma coisa que ela tá bolada comigo. Beleza. Chegou na quarta, ela respondeu. Falou assim, ó, você deve estar pensando que eu tô bolada contigo. Não é nada disso. Não queria te deixar preocupado. Eu nem tava com o celular, na verdade. Mas eu tô internado até alguns dias e tal. Relaxa. Não é nada de cérebro, bactéria que tá aqui no meu corpo. Assim que eu receber a alta, eu vou te avisar. Falei, caraca, eu não sabia. Você quer que eu vá aí, te ver? Ela falou, não, não, relaxa, pô. Não é nada de mais, não. Aí, São Paulo, a partir daí, todos os dias, da hora que a gente acordava, até a hora de domingo, a gente ficava conversando. Um dia todo, um dia todo, conversando, fofocando, trocando ideia e tal. Desabafando um com o outro, mandando vídeo, meme. Ela falou, cara, como a gente foi bobo, né, cara? Eu tô o dia todo falando contigo aqui. Até esqueço que eu tô internada. Quando eu vejo, já tá na hora de domingo. Ela falou, vem cá, já tá no Rio? Falei, tô. Ela falou, amanhã, segunda-feira, eu vou receber a alta. Terça, a gente já pode sair pra beber. Falei, você já está pensando nisso? Ela falou, relaxa, tô ficando bem. Falei, tá bom. A gente continuou conversando, pá. Chegou no domingo, mandei mensagem, falei, e aí, já tá de alta? Quer fazer alguma coisa? Ela não respondeu. Falei, pô, tá esse dia todo internada, deve estar com a família, né? Mandei mensagem na segunda de novo, nada dela responder. Falei, vou entrar no Facebook, vou perturbar ela por aí, não. Entrei no Facebook, subi uma mensagem do pai dela, dizendo que ela tinha falecido. E aí, toda vez que eu lembro dessa história, que eu conto essa história, dá uma angústia muito grande, porque, como eu falei no início do show, sinto uma dificuldade muito grande, galera, de chorar, e parece que essa dificuldade triplica quando é com notícia de morte, que é como se meu cérebro não computasse a notícia, sabe? Como se a ficha não cai. Na hora, como se eu não entendesse, que eu nunca mais vou ver aquela pessoa. Acho que quando ela foi diferente, na mesma hora eu comecei a chorar muito. Eu comecei a chorar muito, 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 e eu não conseguia respirar direito. E toda vez que eu conto, mexe muito comigo, porque eu lembro que duas coisas vieram na minha cabeça. A primeira é que tudo que ela planejou, tudo que ela planejou pra vida dela, tudo que ela planejou pra história dela, tudo que ela planejou pra família, pros amigos dela, eu sabia de todos esses planos, nunca mais ia acontecer, nada daquilo ia acontecer. Coisa que a gente tinha planejado pra aquele dia, nunca mais ia acontecer, e aquilo me deixou muito mal, falei, caralho, nunca mais vou ver essa pessoa, nunca mais isso vai acontecer, cadê a Manu aqui e tal, e eu chorando muito. Coisa que a gente conversava, não vai poder mais conversar, e até que veio a segunda coisa na minha cabeça, que foi a culpa de ter ficado tanto tempo sem falar com ela, por um motivo que ela morreu sem saber, e até hoje, não sei como foi. Eu fiquei me sentindo muito mal, falei, meu Deus, a gente podia ter aproveitado tanto, a gente podia ter tido tantas histórias a mais, a gente podia ter vivido tanta coisa legal que nunca mais vai poder acontecer, porque ela não tá mais aqui. Meu Deus do céu, e chorei, 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 entrei na madrugada chorando, apaguei, acordei no dia seguinte ainda muito mal, chorando muito, fui pro enterro dela, o pai dela me recebeu, me abraçou, me mostrou um áudio dela, chorei mais ainda e tal, saí do enterro dela ainda muito mal, liguei pra minha tia, falei, tia, 38, 21, eu adoro que nesse momento tem uma galera chorando. E aí, cara, essa história aconteceu, essa história aconteceu, e aí, meses depois, coincidentemente ou não, eu conheci a Jennifer, né, coincidão, a gente se encontrou, na verdade, eu e minha mina, a gente se encontrou porque a gente já se conhece há quase 10 anos, né, acho que era até mais de 10 anos porque a gente fez o mesmo curso de teatro e TV, só que a gente não tinha tanta afinidade na época, ela era de uma turma, era de outra e tal, ela já me chamava muita atenção, mas eu não trocava ideia, passou alguns anos, virei comediante, a gente começou assim, a encontrar nesse meio artístico, amigos em comum, e começou a trocar ideia pela internet, pintou um flertezinho, que eu não entendia como um flerte, que eu não tinha autoestima nenhuma pra entender que aquele mulherão tava flertando comigo. Passou algum tempo, tava no aniversário de uma amiga nossa, Kezia, Jennifer me manda mensagem, fala assim, Yuri, você vai pro aniversário da Kezia? Falei, eu já tô aqui, por quê? Ela respondeu, um e dois olhinhos. Ei, 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 ei. Esses dois olhinhos aí, só que eu não queria ser o cara de, ah, vai mamar o pai. Eu só queria saber se tinha algum amigo lá, tá ligado? Ela chegou no aniversário, normal, se cumprimentou, ela foi pra um canto, eu fui pro outro, começou a ser entreolhar, e eu comecei a pensar, pô, eu vou chegar nessa mulher hoje, mano, vou falar com ela, que tem muitos anos que eu tenho vontade de ficar com ela, tá ligado? E nesse dia eu tava bebendo uma catuabazinha. Sei quem aqui já bebeu catuaba, mas você sabe que bebe catuaba, ela vem direto pra cá, né, cês tão ligado nisso? Que do nada essa área aqui tua fica, bora caralho, o Raipito! E se eu olhar pra ela diferente, falei, pô, vou chegar nessa mulher, mano, vou falar com ela hoje, o máximo que ela vai me responder é nem se minha vida dependesse disso. Vou dar o papo. E aí, galera, eu sou péssimo desenrolando pessoalmente, tá ligado? Péssimo, péssimo. Eu sou péssimo e, pô, eu fico nervoso e começo a fazer piada, que eu chamei ela, tal, não sei o que, falei, não, eu quero falar contigo. Ela, não, vem, a gente veio pra um canto, tal. Falei, não, teu pai é mecânico? Ela falou, não, Yuri, meu pai é ausente. Falei, caô! Porra, ou tu é minha alma gêmea ou até minha irmã? E aí, a gente foi ficando, trocando aquela ideia ali, durante a festa, não sei o que, e ela tava meio invasiva quando eu falava. Falei, ah, vou curtir a festa, depois eu vou ver no que que vai dar. Não, continuei curtindo a festa, tal, não sei o que. Só que eu tinha que ir embora cedo, porque eu tinha a gravação no dia seguinte. Tinha a gravação no dia seguinte, e aí eu falei, pô, vou ter que ir, pô, me despedir de geral. A festa dela tava acontecendo numa ilhazinha que tem no Rio, né, que pra você ir embora, você tem que pegar um barquinho pra poder chegar na rua. E aí, eu tô indo lá, me despedi de todo mundo, chamei a Jennifer e falei, Jennifer, tô indo embora. Ela falou, tá, vou te levar até o barquinho. Eu, hum, vai me levar até o barquinho. E aí eu tenho outro defeito, que eu não sei qual timing que você pode beijar alguém, tá ligado? Eu tinha muito medo de tentar beijar ela e eles que vai, pita, maluco, nojento. Cara de sapato. Explica aí pra quem não viu o BBB e aquele negócio. E aí eu pensei assim, pô, tive uma ideia que na hora, galera, pareceu uma boa ideia, mas visualmente deve ter sido horroroso. Eu falei, vou chamar ela, vou tentar beijar ela devagarzinho e se ela não quiser, só vai fazer um, opa, não. Mas visualmente ficou assim. Funcionou, foda-se. E aí, cara, a gente ficou e no exato momento que a gente se beijou, eu fiquei muito feliz, porque eu nunca achei que aquilo fosse acontecer, entendeu? Então eu fiquei muito feliz. Sabe quando você fica muito feliz que o seu corpo não consegue disfarçar, que você tá muito feliz? Eu entrei no barco dançando sozinho assim, tá ligado? Saí do barco, peguei o carro, fui pra casa, cheguei em casa, matei a catuaba, liguei pichote altão, larguei um punhetão, mentira. Viaje aí, mentira, viaje aí. E aí, pô, eu fiquei muito feliz, porque ela tava muito feliz assim e eu já queria muito ficar com ela de novo. Só que eu não queria parecer muito emocionado, que como eu falei pra vocês, já peguei muito por ser muito emocionado e a menina fala, opa, não é por aí e tal. E também não queria parecer muito desligado. Falei, o que que eu faço? Mando mensagem hoje, mando amanhã, mando depois. Ah, vou dormir, depois eu vejo isso. Dormi, acordei. Quando eu acordei, ela tinha mandado mensagem. Ela mandou, adorei teu beijo. Vai mamar o pai. Aquilo ali foi a deixa que eu queria pra começar a puxar um papo e a gente começar a ficar, tá ligado? A gente começou a ficar e, galera, desde o início, eu ouro uma química muito forte, tá ligado? A gente tava sempre saindo junto, sempre se vendo, os amigos em comum já começaram a ver a gente como casal, a gente começou a ir pra eventos juntos. Tem até uma história que eu conto que a gente foi parar na casa do Luciano Huck, não me perguntem como, tá ligado? Cheguei na casa do Luciano Huck totalmente embriagado, falando boquinha com boquinha com o Luciano Huck. Em 2022, eu vou votar em você, Luciano. Em 2022, o meu voto é seu, Luciano. Luciano, já pensou em colocar trança? Inclusive, eu tenho uma memória muito saudosa desse dia, que foi o dia que eu conheci o Paulo Gustavo, tá ligado? Sempre fui muito fã do Paulo Gustavo. Ele tava lá nesse dia. Pô, um dos motivos de eu fazer o que eu faço hoje é ele, com certeza. Ele tava lá e eu tava nervoso pra caramba. Não conhecia ele pessoalmente ainda. A Jennifer já conhecia. Tavam lá os dois conversando. Aí ela me chamou pra me apresentar o Paulo Gustavo. Eu cheguei nervoso pra caramba. O Paulo Gustavo, totalmente desbocado, olhou pra mim e falou... Você que tá comendo, minha amiga? Eu não, não comi ainda não, mano. Aí foi passando o tempo, a gente sempre se vendo junto, sempre saindo, porra, sempre pra conversar. Eu falei, Jennifer, quero conversar contigo. Ela falou, também quero conversar contigo. Eu falei, tudo bem, pode falar. Ela falou, então, a gente já tá ficando há algum tempo, tá sendo legal pra caramba, eu tô adorando, mas vamos com calma. E calma, entendeu o que tá acontecendo, pra gente não fazer nenhuma besteira. Mas fala, Júlio, o que você queria falar comigo? Falei, exatamente isso, cara. Caralho, que coincidência, né, mano? Que coincidência, né, mano? E aí, galera, uma semana depois dessa conversa, a gente tava conversando, eu e Jennifer, conversando com uma amiga nossa, Fernanda. Fernanda vira pra gente e fala, vem cá, esse namoro de vocês não vai sair, não? A Jennifer, Yuri, não quer me assumir? E o caralho tá imunda, né, mané? Você fede a enxofre, sabia que você fede a enxofre? Você anda, deixa lá, acho de pólvora no chão. Aí a pressão virou pra Yuri, não quer me assumir? Você nunca já queria pra caralho. Então comecei a planejar ali um pedido de namoro. Então, teve um dia que a gente tava no apartamento dela, e aí a gente tinha acabado de... Como é que eu posso explicar pra vocês? Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Aquele climinha, nós dois deitados ali, tá? Jennifer vira pra mim e fala, vamos namorar? E eu nunca tinha cedo o pedido do namorante, tá ligado? Então eu fiquei nervoso e falei, sai! Verdade, fiquei com medo dela estar brincando, tá ligado? Eu falo, bora, tô zoando porra, tá maluco? Claro que não. Então aí passou uma semana, a gente começou a namorar, fez o pedido. E aí, galera, desde o início do namoro, desde o início, a gente sempre conversou muito sobre tudo, tudo, tudo da nossa vida, tá ligado? Nossas outras relações, como a gente era, os medos que a gente tinha, os traumas que a gente tinha, às vezes que a gente magoou o outro também, que a gente fala um pouco sobre nossos defeitos, às vezes que a gente pode ter sido até um trauma na vida do outro também. Nossos defeitos, as coisas que a gente gostava e não gostava, pra entender exatamente quem era aquele casal e evitar o máximo de conflito possível. Isso funciona muito pra gente, até a página 2, porque é assim. Quando você é a pessoa pública e namora, a pessoa que também é figura pública, os parâmetros, eles mudam um pouco. Vocês vão entender por quê. Há uns dias atrás, a gente estava ali em casa, eu e Jennifer conversando, tal, na sala, com as duas ali no sofá, e eu estava ao mesmo tempo conversando com uma amiga minha, ao mesmo tempo no celular, mandando áudio, ouvindo áudio, rindo, brincando, conversando com a Jennifer, mandando áudio. Jennifer olhou pro meu celular um pouco bolada, continuei conversando com ela, rindo, mandando áudio, pra essa minha amiga, ouvindo áudio. Jennifer passou um tempo e falou assim, que tempo você conversa com essa tua amiga, hein? Ficou com ciúme. Sabe quem era a amiga? Isa. Minha amiga tá com ciúme da Isa, porra. A primeira coisa que eu pensei, graças a Deus eu não falei, que a primeira coisa foi, na moral, tu acha que eu tenho chance com a Isa? O contrário também acontece. Não sei se vocês lembram, teve uma semana que fez um frio do caralho, tava muito frio, a semana toda muito frio, muito frio, muito frio, muito frio. Nessa semana a gente foi na casa de um amigo nosso, Rafael Zulu. A gente tava lá, não entendi. Tava lá e tal, não sei o quê, e aí, pô, vários amigos, a gente na varanda lá, um frio da porra, a gente trocando ideia, rindo, fofocando, bebendo e tal, vários amigos ali, Rafael Zulu entrou em casa. Deu uns cinco minutos e o Rafael Zulu voltou, sem camisa. Pra quê? Eu olhei aquela cena, eu sozinho no meu canto, fiquei, mas gosta de se aparecer pra caralho, né? Um frio da porra, ai, mas olha meus mamilinhos. Ah, tomar no cu, você é calvo, porra. Eu mesmo, na minha insegurança, tinha, no efeito, tinha falado nada. Por que que eu tô contando essa história pra vocês? Que há um tempo atrás eu dei uma vacilada. Eu errei. Eu errei. Vamos supor que quando eu tava solteiro, ter me relacionado com uma mina que é figura pública também e tal, me dou bem com ela até hoje, Jennifer conhece também, se dá bem, todo mundo se dá bem, não tem problema nenhum. Vamos supor. Postei um vídeo de comédia, um vídeo normal, um vídeo de comédia lá, no Instagram, várias pessoas comentando, vários amigos comentando, essa mina foi e comentou também, rá, 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 saudade de ouvir sua gargalhada de pé. E eu curti o comentário. Eu juro por Deus que eu não li. Tinha vários comentários, várias pessoas verificadas, saí curtindo de todo mundo, mas Jennifer não quis saber disso. Eu tava sentadinho, jogando meu videogame de boa, tranquilo, Jennifer vem lá da puta que pariu, respirando fortão em cima de mim. Senti que tinha alguma coisa estranha, mas não sabia o que era, pensei, não vou olhar. Mas sabe aquela energia de morte? Moleque, eu me arrepiei todinho, falei, e jogar a canjica nessa casa. Ela aqui do meu lado, aqui respirando em mim, eu não vou olhar. Eu vou olhar ela aqui, o senhor põe teus anjos aqui. E ela aqui do meu lado, energia pesada mesmo, tá ligado? Eu tapei meu umbigo. E ela aqui do meu lado, eu não aguentei, falei, o que que foi, né? Aí ela, saudade de ouvir sua gargalhada de perto. Falei, o que que você tá falando? Ela vai fazer o maluco agora? Falei, não sei o que aconteceu. Ela, não, tu fica deixando tuas piranhas comentar nas tuas coisas, pô. Aí eu falei, qual delas? Qual delas? Qual delas? Faz o L, mano. Aí ela falou pra caralho, eu entendi o que que era, expliquei pra ela, ela entendeu. Mas nas oito semanas seguintes, toda e qualquer interação que fazia, qualquer coisa, ah, nega, vai jantar hoje? Saudade de ouvir sua gargalhada de perto. A gente sempre faz muitas surpresas no porto, sabe? Eu lembro quando, pô, aos dois anos atrás, meu aniversário, ela fez uma surpresa foda, assim, que eu fiquei emocionado pra caralho. E aí chegou, no dia da gravação do meu especial pra Netflix, eu pedi ela em casamento no palco. Acabou o show, eu pedi ela em casamento no palco, assim, e aí como foi? Eu fiz como se fosse um making of na Netflix, contei essas mesmas piadas que eu contei pra vocês agora, e quando acabou o show, tal, e depois virei falando sério pra ela sobre várias coisas que essa relação tinha feito eu mudar, sabe? A coisa de pensar que poderia, e é normal você chegar pra pessoa e falar que ama e receber aquele eu te amo de volta, era muito novo ainda pra mim, então eu contei isso pra ela, falei que tava me sentindo muito bem, e que também várias coisas tinham mudado, as coisas que a gente ouve na vida, por exemplo, esse lance de uso oposto se atrai. Eu acho que pelo menos pra gente isso não funciona, porque o motivo principal da gente se dar tão bem é que a gente é muito parecido. Vocês me acham escroto, vocês não conhecem Jennifer, galera. Um horror de ser humano, um horror de ser humano, um horror de ser humano. Qualquer 10 minutinhos de conversa que eu gravo dela tá ferindo 14 minorias, assim, ó. Eita, calmo, Bruna Grifal, calmo. que esse especial vai me dar de processo a brincadeira. Falei que a gente era muito parecido, nossas histórias são muito parecidas, tá ligado? Nossos sonhos, isso fortalece muito o que a gente tem, nossos gostos e tudo mais. Falei, então eu queria te perguntar uma coisa. E aí tirei a caixinha da aliança do bolso, a galera começou a gritar, Belo subiu cantando, e aí eu chamei ela pra vir no palco, cara, chamei ela pra vir no palco, tá, ela deu a volta, deu a volta, veio subindo tremendo, chorando, chorando, não conseguia nem andar direito, deu a volta, subiu no palco, veio correndo, me abraçou, veio correndo, me abraçou tremendo, tremendo, falando assim, Yuri, eu não consigo falar nada agora. Mas tudo que eu quero te falar é que hoje você é a melhor coisa da minha vida. Falei, boa. Virei de frente pra ela, ajoelhei, abri a caixinha da aliança, falei, Jennifer, você quer casar comigo? Ela pegou a aliança, urou pra mim e falou, fucking shit! se noебen para ela, e ela tem tempo, e ela tende, ela está, ela tem tempo dela, Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado, São Paulo, muito obrigado, muito obrigado, pode sentar rapidamente, muito obrigado, caralho, consegui, puta que pariu. Obrigado. 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 Obrigado.